Oi gente, tudo bem com vocês fofuras? Então, hoje eu estou aqui com as minhas caixas do Avon para poder gravar para vocês Mas antes eu quero convidar você para se inscrever no meu canal E me seguir no meu Instagram que vai estar aparecendo aqui para vocês, tá gente? E me acompanhe lá que sempre vai ter alguma coisa muito legal lá E gente, eu sigo vocês de volta Se você se inscrever no meu canal, deixar comentário, eu também vou lá no seu canal Se inscreva, comento e sigo você também, tá? Gente, então vamos falar aqui da minha caixa da Avon Que eu morri de rir, né? Ontem eu recebi a caixa, já era tarde, porque aqui os entregadores chegam bem tarde, né? É uma loucura Aí chegou duas caixas, das pequenininhas, tá vendo? Duas caixas, dois papéis Eu falei com meu marido que foi ele que recebeu Eu falei assim, não, tá errado, porque eu só pedi pouca coisa Por que veio duas caixas? Aí tá bom Eu fui olhar, gente Eu fui olhar aqui, ó Tá? Fui olhar E aqui, gente Tá constando Que eu ganhei um batom grátis Um batom grátis E aí a Avon me manda Uma caixa Com papel Sem boleto, assim Com um batom dentro, gente Não Vocês tem que ver isso, gente Uma caixa Com um batom dentro Olha só Vamos olhar isso Olha aqui Eu não abri Eu deixei Eu passei a faca aqui, tá, gente? Porque como eu gravo sozinha, né? Agora dá pra acreditar Que você Pega uma caixa, assim, ó Olha aqui Com esse monte de papel bolha Com um batom dentro, gente Pensa Não Não é uma piada Um batom Um batom aqui, ó O batom Epic Da marca Mandaram um batom De presente Do Natal Dentro de uma caixa Desse tamanho Não, gente Só a Avon mesmo Dá pra acreditar E que eu sei Olha o tanto De papel bolha, gente Não Vamos 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 passar pra segundo Que é muita doideira, né, gente? Aí aqui, né, gente? Tá a minha caixa de verdade, né? Aqui, gente Tá até constando Com essa Com essa etiqueta Que foi 100% conferida Então, né, gente? Então vamos lá Vocês já imaginaram, gente? Uma caixa com batom? Fala sério, né, gente? Comenta aí, gente O que vocês acham Dessas maluquices Da Avon, né? Aqui, né, gente? Tem mais Plástico bolha Mais um E Gente Eu vi ali Que eu tô muito É muito triste Porque Eu pedi os esmaltes Da nova coleção Veio Um pouco E um pouco Não mandaram Tá, gente? Eu tô muito chateada Eu preciso fazer resenha E eu não vou conseguir Fazer resenha toda E aqui já de cara Tem essa Revista muito linda Da Moda de casa, gente Porque eu prefiro Eu gosto muito Da Moda de casa Muito, 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 muito E aqui tá A revista Campanha 2, né? Liquidação Sempre tem Campanha 2 Liquidação, né? Aqui tá Aquela boiazinha De flamingo, gente Porque Eu pedi Porque vocês sabem É rosa É flamingo É bichinho Eu gosto muito Então eu pedi Aqui tá A caixa Do Debut Aspire Debut Porque eu também pedi Então veio a caixinha Tá aqui, tá? A gente veio por cima Então aqui Tá A O sabonete Do kit Do flamingo Gente Eu amo Essa fragança Tá, gente? Eu amo Tem resenha Aqui no canal Eu vou deixar Aqui em cima Linkado Pra vocês Tá, gente? Vale a pena Tá? É muito bom Eu gostei Tá? Nossa Eu tô até querendo Comprar outro E aqui E aqui Tá O meu Aspire Debut Eu tava Muito louca Gente Pra comprar Esse perfume Porque ele é Muito cheiroso Eu não tenho Resenha no canal Mas se alguém Quiser resenha dele Por acaso Deixa aqui nos comentários Também que eu faço Tá, gente? E aqui, né, gente Ah, é Tem um Um Negocinho Esse Esse negocinho aqui Gente É muito fofo Eu acho Eu vou botar Na minha bolsa De valer Não sei ainda O que eu vou fazer Com ele Mas eu vou usar Eu tenho ele Grande, né? E aqui, gente Agora só Essas revistas Aqui, ó Olha aqui, ó Tem essa revista Aqui, ó Lucros e novidades, né? Pra você Ah, vão comigo Não é? Grandona Deixa eu cá E Tem esse outro Panfletinho Pequenininho aqui Referente da campanha A 20 De Natal Deve ser alguns Combos que sobra, né? E aqui, gente Está Um papel extra Aqui também Que depois eu vou espiar Também, tá? E aqui Ah, tem esse negócio Aqui de raspar De novo, olha A vô me patrocina Depois eu vou raspar Também Aqui, gente Estão aqui os esmaltes Eu vou Dar um Um pause Pra abrir pra vocês Mas tem Muito Tem muitas cores Faltando Então O que que eu vou fazer Eu vou fazer Resenha disso aqui Vou mostrar as cores Que tá faltando Na resenha Tá, gente? E Vou pedir novamente Tá? Ahn Eu tô muito chateada Porque a cor Que eu mais queria Não veio Tá? Mas eu vou falar Isso tudo na resenha Então espera aí Que eu já vou abrir Pra gente dar uma olhada Aqui, tá bom, gente? Um beijo Então, gente Tá aqui As cinco cores Que vieram Tá? E tá faltando Eu acho que mais Quatro cores Se eu não me engano Eu vou olhar na revista E na resenha, gente Não deixa de conferir Que logo, logo Eu vou estar fazendo Dessas cores Aqui Tá? São de duas coleções Essa daqui É a Cosmic Deixa eu ler aqui Porque É Tem o nome da coleção Cosmic Lights Tá? É Essa daqui É a Cosmic Lights Que são cores Tipo É Tá falando cintilante, gente? Mas isso aqui Não é cintilante, não Isso daqui É doocromático, tá? É um esmalte Que tem Uma cor E uma subcor Tá, gente? Então É muito bonito, tá? Eu vou testar Direitinho, tá? Então Essa daqui Tá faltando Mais duas cores Agora eu tô lembrando Essa aqui Tá faltando duas cores E essa tá faltando Duas cores também Então são quatro cores Que tá faltando Tá, gente? E essa daqui É da Geomark, tá? É Essa daqui, gente É O vermelho amora Aqui Pra mim Isso aqui é um pink Não tem nada a ver Com vermelho Tá? Esse aqui Que veio com um negocinho Um pouquinho sujo aqui É o Ô, gente Foca aí Azul anis Que é muito fofo Tá na vibe Dos candy Tá, gente? Que tá muito usando Aí, tá? E esse aqui É o verde oliva Que também Tá muito candy Muito gostosinho Também Muito verão Mesmo Tá, gente? Então é isso Eu espero que vocês estejam gostando Ah, gente Vou deixar o link Aqui em cima Do meu vídeo Do tour Da minha prateleira De esmalte Da coleção Avon Vale a pena Você olhar Dá uma olhadinha Aqui em cima Tá, gente? No vídeo Que vocês vão aí Assistir O tour O vídeo Que eu fiz Do tour Da minha coleção De esmalte Só da Avon Desses esmaltes Grandes, ok? Então dá uma conferida Lá Se você tiver interesse Ok, gente? E é isso Até a próxima Fui, gente Um beijo Tchau